Oi, pessoal, tudo bem? Elane Franciscato, e se tem algo que amamos... Chocolate. Não gosta? Ai, que pena! Então, com certeza, alguém aí próximo que você gosta, faz pra ela, né? Então, bora lá fazer um recheio muito, mas muito, muito pedido. O famoso creme de avelã. Vem aprender comigo? Vem, é uma delícia. Bora aprender. Pra fazermos o recheio, eu vou usar leite condensado, creme de leite, vou misturar isso com o fogo apagado, aí depois vou colocar a emulsão de baunilha. Aí sim, eu ligo o fogo, vou misturar e vou colocar o chocolate nobre, people, uso o meio amargo que deixa um gosto tão perfeito nesse recheio, que vocês vão me agradecer. Mexe, 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 nós vamos cozinhar o recheio. Qual é o ponto? Quando eu levantar a minha espátula, ele vai cair em blocos. Tá vendo que fica um montinho e ele vai devagarzinho, unindo no creme? É isso aí. Desligo o fogo, vou pegar minha pasta saborizante sabor avelã, que amamos. Vou colocar um pouquinho, vou acabar de misturar. Por que o fogo desligado? Porque o sabor fica muito mais intenso, vai por mim. Coloco numa tigela e bem rente é o creme, vou colocar o plástico filme. Vou deixar esfriar pra depois usar. Vou fazer a casca do ovo. Chocolate meio amargo também, cada marca tem a sua temperatura. Segue, ok? Faz sua têmpera, levo na geladeira até ficar opaco. Olha o máximo, amamos, porque fica lindo esse brilho. E eu vou deixar descansar 24 horas. Chegamos agora na hora do Chocolotudo à montagem. Minha balancinha, toda que dá linda. E aí vamos conversar a respeito do peso e tudo mais. Esse lindinho aqui da vida tá escrito lá na embalagem que tem 100 gramas, né? É a referência para 100 gramas. Tudo bem. Você vai vir aqui pesar 43 gramas. Tá, mas tá escrito 100. Pera, pode se tornar um ovo de 100 gramas. Por quê? Pensa comigo. Pega essa banda, pega outra banda, juntou. Tá, mas ainda faltou, Elaine. Vai ficar com 86 gramas, baby. Não vai dar um ovo de 100. E os bombom? Coloca bombom, fechou, vendeu. Isso é uma coisa diferente de um de colher. E você vai perceber que o bichinho vai dar uma pesada. Absurdamente. E vai ficar cheia de sabor. E você vai conseguir vender. Legal. Para quem quer comer só um pouquinho, ai, eu tô de dieta, mas eu quero comer, óbvio. Vem aqui então. Tem um ovo para te mostrar. Coloquei aqui na minha manga descartável de confeitada amago. Tô usando o tamanho M, com adaptador grande e com esse pico maravilhoso que eu gosto. Porque o efeito fica bonito e eu acho super válido. Você é de casa, vai adorar também. Porque é o queridão. Sabe o queridão? É o queridão. Vem, cê nem longas. Vem cá. 43 gramas. Venho com o meu granulê aqui, ó. E no meio vai ter? Vai! Porque é a hora que eu sou. Cliente mordei. Se bem que esse aqui, ó. Pensa comigo. Fazer sabe o alveãozinho? Na boca. Aliás, você pode bem gravar esse vídeo. Você fazendo esse movimento. E postar nas suas redes sociais da sua empresa. Já pensou se os clientes queriam fazer a mesma cena? Influencia a delícia, baby. É exatamente isso que precisamos fazer. Olha aqui, ó. Venha. Estou fazendo. Só virando. Esse é o que eu mais gosto de fazer, gente. Vem aqui, ó. Oi. E oi, eu... Vem aqui. E nole esses brigadeirinhos? Que foi o quê? Eu fiz separadamente. O recheio que a gente aprendeu aí na aula, certo? Ótimo. Aí eu fiz uma outra panela. Mas no ponto, Moisés, que ficou esses mini brigadeiros. Olha aqui ele, gente. Se pode tanto romance com esses mini brigadeiros. Aqui temos opções, né? Para você finalizar. E tem o bonitão aqui, né, gente? Aqui tem gente que curte. Eu, inclusive. Pode colocar... Sabe esse mesmo aqui nos kits de degustação? Já me ajudou? Um brigadeirinho em cima de cada um. Hum, que lindo! E um quadradinho desse em cima de cada um. Que é o que está usando a valer. Eu colhei aqui, ó. Aqui eu seguro. E aqui eu quebro. Todo que do lindo, ó. E eu finalizo com o último aqui. Gosto, né? Para não ter o contato direto com a caixa e sim. Com esse papelzinho. Você pode usar a silofone também, se você quiser. E eu coloco aqui, ó. Ai, eu acabei nem pesando no final. Ai, tá louca, gente. Vocês nem me avisam. Por favor. Aqui, ó. Meio tudo, né? 230 gramas ficou o final da história aqui. Para chegar em 250 gramas, é bem válido. Mas o que eu colocaria aqui a mais, Elaine? Mais um brigadeiro. É dessa maneira. Partiu então onde? Vídeo final aonde o Zoom é galáctico. E a dica de foto também. B. Então, esperando. Falta só mais um pouquinho. Vem. E aí está esse nosso ovo lindo. Ficou bonito, né, gente? E essa vontade de comer todos os chocolates. Ai, perfeito. É exatamente isso que o seu cliente precisa ter, gente. Olhar. Sabe esses videozinhos curtinhos? É isso. Faz essa montagem, ó. Buxinhos no fundo. Coloquei o suplá nessa caixa linda de ovo de colher. Seu cliente tem que imaginar comer esse ovo. E é o que você vai fazer, certo? Tem espaço também para estar colocando a colherzinha. Está vendo aí? Exatamente. Coloca uma colherzinha bonitinha. Geralmente já vem junto com essas caixas. E partiu, gente. Foto linda. E é venda garantida. Se inscreve no canal. Clica aí no curte. Aciona o sininho. E teremos muitas sugestões de vídeos perfeitos de Páscoa aqui no canal da Mago. Beijo.